Bem-vindo ao Projeto Gabaritar! E dessa vez, mais uma aula de informática repleta de conhecimentos muito importantes para vocês. E dessa vez a temática vai ser sobre o Linux, que é um sistema operacional muito simpático, como vocês veem aí, a logo dele é de um pinguim, então é bem simpático mesmo a estrutura. Vamos começar então. O Linux surgiu através de um universitário que criou o sistema em si, o kernel do sistema, que seria a parte fundamental para a existência do sistema. O nome dele era Linus Tovard, portanto ele era um finlandês que criou o kernel e aí ele começou a distribuir. Porém, ele tinha uma restrição quanto à sua distribuição, porque ele não deixava que existisse, que fosse cobrado valor sobre essa distribuição da sua criação. Portanto, desde o início, já esse sistema operacional, ele já tinha uma abordagem mais gratuita, assim como o seu código-fonte era aberto, ou seja, todo mundo poderia editar, poderia distribuir, copiar, era muito aberto, porque ele queria, ele tinha um propósito de que todas as comunidades se ajudassem. Então, o senso de comunidade existente no Linux é muito valoroso, é muito importante para a comunidade em geral. Mas, a gente tem uma lógica distorcida pensando que o Windows é melhor que o Linux, porém, nem sempre isso é verdade, porque existem vantagens e desvantagens do Linux. Uma das vantagens mais importantes e que eu enfatizo mais é a gratuidade dele, a gratuidade e a liberdade que você tem de torná-lo, de distribuí-lo, copiá-lo, fazer novas distribuições, contanto que você obedeça lá a licença que tem o nome GLP, que seria, você não pode cobrar pela nova, pela redistribuição, entende? E outra coisa também, outro fator importante, é a estabilidade do sistema. Ele é um sistema muito bem feito, portanto, você tem pouquíssimos erros, e bem menos erros do que o Windows. Ali eu mostrei, eu coloquei uma imagem do Windows, que está repleta de caixas de erro, portanto, para simbolizar para vocês, que o Windows tem uma carência na resolução de problemas, e ele pode dar uma pane com mais frequência. Outra coisa também é que, uma vez que ele é estragado, o Linux, ele é facilmente reparável, porque ele tem um arcabouço de tecnologias e informações muito úteis para os usuários, e que é facilmente restaurado, o sistema pode ser restaurado com uma facilidade imensa. Então, sobre as desvantagens, a principal desvantagem é que ele é mais usado, ele é mais complexo de ser mexido, ou seja, o uso dele tem maior, precisa de uma acurácia, e uma habilidade mais desenvolvida, uma habilidade na informática, no campo da informática, porque nem sempre vão ser sistemas com uma identidade gráfica muito confortável, porque existem dois tipos de distribuições do Linux. Tem aquela parte que é somente código, que você consegue interagir com o sistema apenas a partir de linhas de código, que é a partir do shell, que é essa imagem da direita, ou você pode interagir através de recursos gráficos, que seria o GUI, que seria Graphic User Interface. Então, você tem lá janelas, tem a possibilidade de clicar, é bem mais interativo essa parte aqui. Portanto, muitos sistemas, muitas distribuições de Linux, abordam somente esta tela, a tela de linha de comando, o que prescinde, o que imprescinde do que o usuário, o que exige do usuário, um certo conhecimento técnico a respeito dos comandos a serem utilizados, para você conseguir navegar de maneira mais fácil, e para você ter a interação com o sistema, você precisa desse pré-requisito. Mas agora, o kernel, ele... O kernel é diferente do shell. Eu falei agora, pouco, que o shell, ele é aquela tela, é tipo o prompt de comando. Mas o kernel é o quê? Algumas bancas, inclusive a CESP, elas admitem que o kernel é o sistema operacional em si. Mas então, mas o que o kernel faz, afinal? O kernel, ele está entre o sistema operacional, e os aplicativos, os sistemas, os softwares de aplicativo, e o hardware. Então, ele está naquela interseção, naquele meio. E ele é importantíssimo, porque ele é um sistema, ele é uma parte residente, ou seja, ele fica na memória eternamente, fica na memória constantemente, e isso ajuda muito, porque ele favorece o boot, e é ele quem comunica qual peça vai ser usada, e se ele vai precisar de mais recursos. É ele quem avisa se o sistema operacional vai exigir novas, vai precisar de novos aplicativos, novas aplicações, que não são residentes, para você conseguir ter o ligamento do PC, e o bom funcionamento da máquina como um todo. Então, ele vai se relacionar com os devices, que são os drivers, ele vai se relacionar com a memória, que é um recurso que a gente falou na aula anterior, e com a unidade central de processamento. Isso tudo é hardware, a parte em verde é hardware, e a parte em vermelho são os aplicativos, e as aplicações, que são softwares de aplicativo, que é tipo o Word, entendeu? Quais as classificações do Linux? Ele é classificado como multi-usuário, e também multi-tarefas. Multi-usuário, porque ele permite que você entre com dois usuários diferentes ao mesmo tempo, até porque em muitas distribuições, inclusive o Fedora, o Kubuntu, o Mandriva, todas essas distribuições, elas possuem uma personalidade chamada de super-usuário, que é uma conta superior, que tem permissões superiores às demais, e é uma conta muito importante. E aí, se você existe esse super-usuário, e esse super-usuário pode ser mais de um, é claro que você pode ter multi-usuário, entendeu a lógica? Espero que sim. E o fato dele ser multi-tarefa, é que ele pode trabalhar com várias tarefas, simultaneamente também, mas aí tem um detalhe, ele somente pode dar foco a uma tarefa de cada vez, embora ele consiga, ele deixa outras tipos em segundo plano, porém, isso é suficiente para classificar ele como multi-tarefas. Agora eu vou falar um pouco sobre o super-usuário. O super-usuário, ele é um usuário diferenciado, porque ele tem permissões diferentes, e o símbolo que representa ele, é o sinal do hash, ou seja, é o tipo do jogo da velha. E ele também é chamado de root, root vem do inglês, de raiz, então ele é o usuário mais forte, e que tem autoridade maior dentro da máquina, dentro do sistema. Agora, para a gente evoluir um pouquinho, agora eu vou falar de algo bem importante, que seriam os comandos em si, que você vai dar lá no shell, para o Linux conseguir te entender, e você ter o que você precisa dentro do sistema. Os comandos mais importantes é o mkdir, por exemplo, que a função dele é criar novos diretórios, tem um outro comando chamado uname, esse comando, ele é para te dar informações sobre qual sistema operacional você está usando, sobre o tipo de distribuição, entre outros, nome de usuário, e todas as informações sobre o sistema. Agora, tem alguns comandos bem polêmicos, que é o tipo o comando kill, o comando kill, ele tem uma dualidade de significados, então ele é polissemântico, ele pode significar duas coisas, ele pode sinalizar, ou para algum processo, e também, ele pode finalizar esse processo, então ele está bem relacionado com o gerenciador de tarefas, então, se mostrar assim, falar, o comando kill, ele serve para finalizar processos, isso está correto, e se ele falar, o comando barra kill, é usado, para sinalizar processos, também está correto, agora, o comando tar, ele é para descompactar, enquanto o gzip compacta, o tar descompacta, segue essa lógica, essa, essa, essa controvérsia, essa contradição, agora, o cd, dois pontos, enxergue, veja aqui, que tem dois pontos, e eles são sucessivos, eles estão dispostos, sucessivamente, então, ele serve para retroceder, um, diretório, você aperta, você digita esse comando, lembrando que o linux, ele é case sensitive, então, você deve digitar, com a letra minúscula, dessa forma, o cd, também, ele também é para, você pode, fazer uma analogia, com a palavra kd, porque você, vai, ser direcionado, para algum, diretório, caso você digite, cd, e o nome de um, diretório, em seguida, nesse campo, superior, nesse campo, posterior, então, você vai, chegar nesse, diretório, então, ele é meio que, um navegador, é tipo, o cursor, o pwd, ele também, é um comando, muito explorado, nas bancas, porque ele, é muito, fácil, de ser confundido, com o comando, o pwd, porque o pwd, ele, se você, é bem leigo, se você, é, em uma questão, meio cru, você vai, conseguir, você vai, poder, confundir, ele, com o comando, o pwd, que é um comando, de trocar de senha, enquanto o pwd, é um mero, comando, de mostrar, a sua diretório, atual, então, até mesmo, caiu na prf, então, muito cuidado, com essa diferenciação, o ls, ele, fornece a listagem, do, do conteúdo, do diretório, que você está, e ele, pode ser jogado, para arquivos, com, através do comando, maior que, por exemplo, colocar ls, maior que, e, bota, arquivo, ponto, txt, você, pode, listar, dentro, daquele arquivo, o remove, que é o rm, ele, pode, tanto, para, excluir, diretórios, vazios, como, também, para criar, novos diretórios, caso, não, exista, você, o, comando, remove, que é o, rm, e, você, coloca, um nome, que não, existe, o nome, de um diretório, que não, existe, você, acaba, criando, ao invés, de excluir, o top, ele, é um visualizador, de processos, ele, é meio, que, aquele, ele, faz o mesmo, papel, daquele, quando, você, abre o gerenciador, de tarefas, não, tem, aqueles, recursos, do que, está sendo, consumido, tipo, o seu processador, quanto, está sendo, consumido, do seu processador, da sua, memória, da sua, memória, do sua, placa-mãe, ou seja, gpu, cpu, esses, parâmetros, são, analisados, são, fornecidos, pelo comando, top, o, shon, que, ele, é um, um, comando, ele, vem do inglês, do, de change, change owner, ou seja, de mudar, o proprietário, portanto, ele, faz, exatamente isso, o inglês, é bem, literal, se, você, tem, o, conhecimento, básico, de inglês, você, já, domina, esse, comando, porque, é, meramente, mudar, de, proprietário, alguma, aplicação, que, você, quer, arquivo, que, você, quer, mudar, posse dele, já, o, tind, mod, é, o, você, mudar, as, permissões, por exemplo, existe, alguma, permissão, de, somente, escrita, você, pode, adicionar, a, permissão, de, editar, e, a, permissão, de, executar, as, permissões, elas, também, tem, seguem, aqui, tem, um, mesmo, engraçado, sobre, os comandos, que, é, o, o, pinguim, de Madagascar, e, também, o, meio que, a marionete, porque, a marionete, não controla, o, o, pinguim, e, o, pinguim, ele, faz referência, ao, linux, então, como você comanda, você, o, a pessoa, que, está comandando, o linux, e, através, desses comandos, que, eu acabei de citar, mas, agora, sobre as permissões, você, tem, as permissões, do usuário, do grupo, e, do, e, de outros, então, segue, essa, essa linha, de raciocínio, o, 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 e, o, sendo, as primeiras letras, de cada, um, que, eu acabei de citar, e, você, pode, dar, a prioridade, de zero, a, a permissão, de zero, até o número sete, em cada um, desses três, desses três espaços, sendo, que, o, ele, é mais, para você, só, visualizar, ou seja, só ler, já, o, dois, ele, é mais, para você, é, é, escrever, e, o, e, o, o, é, para você, editar, no, comando, ls, é, um, pouco, diferente, ele, não, é, numerado, e, sim, você, tem, letras, para, dizer, se, aquele, determinado, tipo, de, usuário, ele, pode, ser, permitido, é, permitido, a, ele, fazer, alguma, tarefa, como, R, significa, read, ou seja, ler, o, o, w, o, writer, então, escrever, e, x, é, de, editar, de, editar, ou, executar, portanto, tem, esses, tipos, aí, e, você, também, tem, uma, organização, dentro, do, comando, ls, ele, vai, ser, ficar, disposto, com, com, vários, traços, ou seja, o, primeiro, campo, vai, se, referir, ao, usuário, o, segundo, campo, ao, grupo, e, ao, terceiro, campo, ao, aos, aos, demais, usuários, do, sistema, agora, com, conhecimentos que acabei de citar, a gente já consegue fazer algumas questões, na verdade, falta mais um detalhezinho, que são os sistemas de arquivos, os sistemas de arquivos, eles, são a modalidade, na qual você consegue, com a qual, você consegue, utilizar, e, fragmentar, e organizar, os seus arquivos, dentro do disco, o linux, ele, possui, os tipos, de sistema de arquivos, do, o, 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 s, o x2, o x3, e o x4, enquanto, o windows, ele, ele, tem o, 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 ntfs, e o, o, fát32, esse, fs, do final, ele, é de, file, system, file, de, inglês, de arquivo, system, então, fs, dessa, em inglês, então, facilita um pouco, o, entendimento do, inglês, nesses detalhes, o, Windows, ele, não reconhece, os arquivos do linux, enquanto o linux reconhece os arquivos do windows, o sistema de arquivo, então é mais ou menos isso, não é recíproco totalmente, é recíproco só para uma mão, entenda que o windows é um pouquinho mais chato que o linux, para ser mais aberto, até porque ele é um software proprietário, então ele precisa de ter essas restrições, agora de fato vamos fazer algumas questões, eu separei algumas questões muito importantes e interessantes que vão abraçar tudo que foi abordado durante a aula e até mesmo eu posso até dizer, arriscar que um pouquinho mais, um pouquinho mais do que foi abordado vai ser abordado nas questões e vai haver a fixação do conteúdo, eu recomendo que você faça a questão, pause o vídeo e tente responder antes da minha explicação, porque assim você treina e você na hora da prova não vai ter um auxílio de vídeo, então treine nas mesmas condições da prova, então vamos lá, no linux o comando pwd é utilizado para realizar troca de sem, já está errado o item, porque ele está tentando confundir naquele peguinha do pwd com o pswd, ele citou o pswd e conceituou o pswd, portanto está equivocado, agora a segunda questão, o linux é um sistema operacional multi-tarefa e multi-usuário sim, é disponível em várias distribuições entre as quais debia, certo, ubuntu, certo, mandriva e fedora, perfeito, item corretíssimo, ele é multi-tarefa igual eu disse para vocês e multi-usuário também, a 3, o linux é um sistema operacional multi-usuário por permitir que vários usuários possam utilizá-lo simultaneamente, sim, sim, ele pode fazer isso sim, e multi-tarefa já que não possui restrições quanto a utilização de diversos programas ao mesmo tempo, sim, perfeito, aqui a questão que pode dar uma enganada é a questão de ser multi-tarefa, é só imaginar que é tipo uma casa, você tem várias tarefas a fazer, porém você foca em alguma principal, é igual você precisa de lavar a louça e você precisa de fazer o seu trabalho da faculdade, por exemplo, você tem que focar em uma, porém a outra está em segundo plano e você vai realizá-la depois e você pode delegar essa função de lavar a louça para outra pessoa, então pode sim, ou seja, outro usuário dentro do nosso exemplo e esse outro usuário ele pode fazer a função de lavar a louça no mesmo tempo que você faz o seu trabalho de faculdade, então entenderam por que é multi-tarefa? Agora a próxima questão, no sistema Linux existe um usuário de nome root, ok, isso mesmo, é o super usuário esse, que tem poder de super usuário, perfeito, esse é o nome reservado exclusivamente ao usuário que detém permissão para executar qualquer operação válida em qualquer arquivo ou processo, certo? Há um único super usuário com esse perfil errado, o super usuário ele também pode ser dividido dentro do sistema, ou seja, pode existir mais de um super usuário, pode ter uma família de super usuários praticamente dentro do sistema e é isso. aqui vocês perceberam na questão 4 que a CESP gosta de fazer isso, conceituar corretamente até certo ponto e no final jogar um conceito errôneo que invalida o item de maneira total. Agora a quinta questão, muitas vezes um usuário do sistema operacional Linux Ubuntu precisa executar programas com permissão de super usuário, para isso ele pode, ele pode, ele pode usar o comando, ele vai usar o comando root, na verdade não vai usar o comando root, até porque o Ubuntu ele não tem super usuário, super usuário, aqui é uma pegadinha bem recorrente, porque o Ubuntu ele não possui super usuário, então ele vai utilizar o comando sudo, que é um comando de meio que transição, você assume o papel de super usuário por algum tempinho, quer dizer, você abraça mais permissões por algum tempo, para realizar alguma determinada tarefa. Agora a próxima questão, diz o delegado da Polícia do Paraná, sobre os comandos do sistema operacional Linux, atribua verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. ls lista o conteúdo de um diretório, perfeito, lista mesmo, igual como a gente já disse, pode ser até mandado para um arquivo de texto, essa listagem. tar é utilizado para descompactar arquivos? Sim, ele é utilizado, inclusive tem o seu, a contradição dele, o seu, o seu, a sua, a sua contradição é o gzip, que é o comando de compactar. Agora o top é utilizado para mudar a prioridade de processos errado, não tem essa questão de mudar, ele só expõe, ele expõe os processos, perceba que nesse item ele tem elementos que são próprios desse comando, ele manipula esse comando sim, essa questão de processos, ele mexe, ele se envolve nessa seara, porém ele não muda a prioridade, esse é mais relacionado com o comando chmod, ou mesmo com outros comandos que eu desconheço. Agora o comando kill é utilizado para enviar sinais a processos? Sim, como a gente viu, o kill pode finalizar processos ou enviar sinais para eles. Quando ele não tem um complemento, ele é utilizado para finalizar, ou seja, ele é proporcional ao comando term. o bg é utilizado para suspender a execução de um processo errado, o bg é um comando diferente, que não é utilizado para suspender a execução de um processo. Então vamos ver qual item ficou, ficou VV, falso, V, ou seja, 3 verdadeiros, E, ficou a alternativa A. Agora vamos para 7, dado um arquivo denominado teste com permissões de uso, com essas permissões, ou seja, o usuário, ele consegue ler e escrever, o grupo, ele consegue ler, quer dizer, ele consegue ler, e outros usuários conseguem executar e ler. Qual comando Linux pode ser utilizado para mudar essas permissões para rxw, xrw e traço r, ou seja, o usuário, grupo e o outro que ficou vazio aqui. Ou seja, você precisa de acrescentar, dentro, aqui ele só não podia executar o usuário, então ele vai ter que acrescentar um x, então tem que somar um x. Portanto, a gente já elimina as que não adicionar um x, então a A não adiciona um x, ele exclui um x. E é só essa que a gente pode eliminar, por enquanto. Porém, também acrescenta no grupo, é acrescentado, é retirado o x, na verdade. No grupo é retirado o x, então essa daqui tem mais lógica. E é acrescentado um w, porque o grupo só tinha um r, então acrescentou-se um w. Então, mais w, que é o segundo aqui. E aí é atribuído ao usuário teste. Então, o nosso gabarito, a alternativa é... Essa parte de permissões, elas você pode saber bem rasamente, não precisa de ter um... Bem superficialmente, não precisa de ter um aprofundamento tão grande. Caso você queira, é importante, mas... Iria tomar muito tempo a explicação, então melhor não. O Windows 7 Professional grava os arquivos em formato nativo XT3 e FAT3. Na verdade, o Windows, ele não grava no XT3. O Linux utiliza, por padrão, o formato NTFS. Erradíssimo. Porque ele trocou os conceitos. Outra coisa que a banca avaliadora gosta de fazer, trocar os conceitos. Se fosse alterado, aconteceria o contrário. Aconteceria do item estar correto. Agora, a penúltima questão. O kernel do Linux está constantemente em desenvolvimento por uma comunidade de programadores. Sim, vocês perceberam que existe um zelo muito grande por essas distribuições. que foram promovidas pelo Linus Tolvard, ou seja, pelo lá do início, que criou o kernel. Para garantir a sua qualidade e integridade. Existem mantenedores do kernel, como o Linus Tolvard, que analisam e julgam a pertinência das alterações. Sim, existe meio que um controle de qualidade das novas distribuições. E até porque, para não exceder e para não serem distribuídas de modo não gratuito. Então, existe sim um controle, uma fiscalização. Agora, o último item. Por ser o Linux kernel, ou seja, o sistema operacional em si, para que ele funcione, será necessária a sua instalação em conjunto com outros aplicativos ou utilitários, especialmente em distribuições como o Debian e o Ubuntu. Certíssimo isso. Porque o Debian e o Ubuntu, eles possuem uma interface gráfica diferente. E essa interface gráfica, ela foi acrescentada por conta da nova distribuição. Então, existe o kernel, que é o GNU, e mais essa interface gráfica, que é diferente em cada sistema. Inclusive, o Ubuntu, ele possui uma similaridade muito grande com o Windows, porque a interface dele resolveu se aproximar do Windows. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa o like, dê o comentário, e compartilhe se possível, porque foi importante a sua presença, e será mais importante ainda, se você participar e compartilhar esse conhecimento, como foi compartilhado o Linux para a gente. E é isso, fiquem com Deus.